Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou fazer para vocês um resumo do mapa de campeões e todos os lançamentos de reworks, mini reworks e novos campeões no Loozinho. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Se inscreve aí, ajuda o Notchling Games a pegar 27 mil inscritos e bora aqui para o vídeozinho. De acordo com o Rioter Heavy 3, o próximo mapa de campeões do Loozinho deve ser revelado na segunda metade de abril. Em uma publicação tempos atrás, o Rioter Heavy 3 revelou que o mapa mostrará informações dos seguintes lançamentos nessa ordem do Loozinho. Novo Caçador do Vazio, Novo ADC ou Suporte e Rework do Uji. Se o mapa dos campeões chegará apenas na segunda metade de abril, então é provável que apenas na segunda metade de abril teremos novidades do novo campeão da selva do League of Legends. Além disso, se o processo de criação estiver avançado, teremos nesse mapa de campeões o novo projeto da Riot nunca antes feito e que não é um rework. Especulações dizem que seria um rework no Aurelion Sol para o League of Legends. Dessa forma, o resumo ficou da seguinte maneira. Novo campeão Caçador do Vazio, depois Novo Campeão ADC ou Suporte, depois rework completo do Uji e talvez o projeto secreto que não é rework, possivelmente para o Aurelion Sol. Todas essas novidades e informações sendo reveladas na segunda metade de abril, daqui a algumas semanas no caso. E por fim, outros projetos da Riot e que podem não aparecer nesse mapa de campeões. Rework visual da Aurelion Sol e que pode chegar apenas na segunda metade de 2022, pois a campeã possui muitas skins. Rework completo do Skarnet que deve receber novas informações em um devblog no segundo semestre de 2022. Esse rework chegará apenas em 2023 no LoL. E por fim, mini reworks de gameplay para Thalia, Suen e Olaf previstos para 2022. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha de todos esses lançamentos do LoL. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Se inscreve mesmo no canal, ajuda o Notchling Games a pegar mais alcance na plataforma e chegar nos 27 mil inscritos. E é isso, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!